E aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como conectar o mouse e o teclado em sua TV Box. O transmissor já está conectado à TV Box. Eu vou utilizar um teclado e mouse sem fio. Aí é o controle remoto que vem junto a ela. Se você utilizar o mesmo vai ter uma péssima experiência. Vocês podem ver a caixa e a TV Box. Embaixo da TV o teclado e o mouse que eu vou estar utilizando para mostrar a vocês. Otimizando aí o uso. A TV Box vem com quatro entradas USBs. Justamente para você poder conectar o mouse, o teclado, o pendrive, o HD. Todos esses dispositivos juntos. Acredito que todas são equipadas com OTG. E isso faz com que você consiga rodar vídeos através de pendrives. HD externo. Também conectar outros dispositivos via USB. Vocês podem ver aí. Utilizando o mouse. Fico com muita agilidade para escolher as opções. Aí a digitação pelo teclado. Se você fosse digitar por aquele controle remoto. Ele só vem com números. Aí você tem que ficar adivinhando. Qual é a letra de cada número. Vocês podem ver que eu peguei ele aí. Eu estou até com dificuldade. E é isso aí pessoal. Só queria demonstrar a vocês como obter uma experiência melhor que sua TV Box. Usando teclado e mouse. E você também pode conectar outros dispositivos. Curtam. Assinem o canal. Se puderem também compartilhem. E em breve teremos mais novidades. Até a próxima.